Há cerca de 6 mil anos, os habitantes do que hoje é a costa brasileira se alimentavam principalmente de peixes e moluscos. Nos locais onde esses povos se fixaram, formaram-se colinas chamadas sambaquis. Os sambaquis são compostos de conchas, restos de animais marinhos, carvão, cinzas e areia. Também há vestígios de atividade humana como objetos, restos de fogueiras e sepulturas. Como os sambaquis se formaram ao longo dos séculos, ao fazer um corte em sua estrutura, é possível observar a existência de diferentes camadas. A primeira é a mais nova, formada por conchas e areia. Nas camadas internas dos sambaquis é possível encontrar areia, conchas, vestígios de fogueiras e artefatos fabricados pelas populações indígenas, como machados feitos de ossos de animais. Além disso, há muitos corpos humanos sepultados no interior dos sambaquis. Nos locais onde os corpos foram enterrados, é possível encontrar conchas dispostas de forma organizada. O acúmulo de conchas indica que, provavelmente, esses povos faziam oferendas de alimentos aos mortos. Os sambaquis são encontrados em boa parte do litoral brasileiro, em especial na região sul. Mas muitos deles estão sendo destruídos por empresas que retiram as conchas para obter calcário, ou para abrir caminho na construção de estradas. Essas ações prejudicam o estudo de importantes aspectos da vida dos antigos habitantes do território brasileiro.